derrubei um aqui já, derrubei dois já, derrubei três já Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como aumentar a velocidade da sua sensibilidade ao extremo Então hoje eu vou utilizar aqui o Redmi Note 8, porém funciona com qualquer Android ou qualquer outro aparelho da Xiaomi, certo? Se você está pensando também em comprar algum aparelho da Xiaomi, aí quer um Poco X3 Pro, um Poco X3 NFC e ainda não achou uma loja confiável para você comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo na Amazon Brasil e você pode dividir em até 10 vezes sem juros Então o link vai estar aí com os melhores preços aí do Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, Redmi Note 8, qualquer outro aparelho da Xiaomi, certo? Então galerinha, bora que bora para o vídeo, confiram aí como é que está a sensibilidade do Redmi Note 8 Vocês sabem que aqui é um aparelhozinho de entrada, custa em média mais ou menos R$ 1.100, R$ 1.200 E vocês vão ver como é que ficou braba a velocidade da sensibilidade desse carinha aqui No final do vídeo eu mostro todas as configurações para vocês, tudo que eu utilizei no vídeo hoje Mas confiram aí que no vídeo hoje eu dou umas dicas aí ao longo do vídeo Tamo junto a nós, valeu! Me sigam lá no Instagram que é arroba texelsmart, certo? Para você acompanhar o meu dia a dia E bora lá mano, vamos jogar, vamos testar aqui a configuração que eu utilizei hoje Depois vocês testam aí e me marcam também no Insta, beleza? Se você conseguiu aí fazer essas proízas que eu vou fazer aí, bora lá! Galerinha, vamos testar a nossa invenção aqui, né mano? Vamos ver aí como é que fica a sensibilidade, tá? Vou mostrar para vocês se fica boa ou fica ruim Eu não estou jogando o Rude de 4 dedos aqui no Note 8 porque ainda não me acostumei Eu só no iPhone 8 Plus mesmo, tá galera? Então bora lá! O Ping tá 200, tá daquele jeito, que não gosta Agora foi para 70, tá Mac Derrubei um aqui já Derrubei dois já, tropa Derrubei três já, rapaziada Tem gente que fala que é só invenção, né galera? Foi três só na cara, tá tropa? E é porque eu estou todo lagadão, mano Essa aqui é a invenção aí da sensibilidade extrema, né galera? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita Então eu estou revelando para vocês aí um truquezinho aí de como aumentar a sua sensibilidade ao extremo, mano Aumentar a velocidade da sua sensibilidade, tá ligado? Estou aqui com, sei lá, Note 8, tá? Estou mostrando no começo do vídeo para vocês, mas está aqui É o Note 8, mano Note 8 usado, olha tudo Está bacana Aqui é só um vídeo para mostrar mesmo aí Se funciona ou não, mano Acabei uns perdendo a outra aí, mano A internet está um pouco lagada Mas está de boa, está dando para vocês verem como é que é a sense, né? Calma aí, minha topa Boa E é isso aí, galera É assim mais ou menos que eu calibro aí a sense das lendas, tá? Quando eu vejo que o celular é muito... Tipo, a sensibilidade dele está perdendo A gente faz esse truquezinho aí, mas... Eu não gosto tanto de revelar, mano Porque às vezes a galera fala que não dá certo Então... É daquela, né, mano? Se quer usar, pode usar Quem não quiser, não usa também, né? Olha aí, ó Sempre grudo o primeiro capo, mano Na moral Trilhões Nesse aí Ah, não Mentira, mano Caraca O que você é esse, mano? Estamos gravando aqui Vai, mano Vai Ganhamos Eu não joguei muita coisa não Mas... Eu vou mostrar na próxima partida também, tá? Deu pra jogar muito Assim, não Ainda fui em MVP E ainda pegamos mestre, né, galera? O mais importante Vou mostrar essa sense mais calibradinha pra vocês Tô bugando o HUD, mano Como falei pra vocês Eu ainda tô... Me adaptando ao HUD de quatro dedos E nessa aí eu joguei de três Mas vamos jogar outra partidinha aqui Vamos lá, galerinha Mais uma partida aqui Adaptei um pouco o HUD, beleza? E vou mostrar pra vocês Como é que tá funcionando aqui Essas senhas Tranquilo? Então tamo junto a nós Deixa o like só no vídeo Se inscreve E dá o like aí Que nem esse cara aqui Eu tava vendo de boca aí E não veio mais Caraca, mano Que tapa Na cara mesmo assim Colado Deixar pra mim Eu dou um pouco Já falei Cheguei perto E logo foi tudo Vambora Deixa eu ver Deixa eu ver Amigado Caraca Sem esse tempo Quer que eu mostre de novo? Mostrar de novo Mais uma Boa, meu tio Isso aí Só bora Galerinha, chegamos aqui A mais um final De um videozão Insano pra vocês Cara Fica muito boa mesmo A sensibilidade Bacana demais Pra você jogar Principalmente com a arma De um tiro Você gosta de jogar X1 A sua sensibilidade Vai aumentar demais Tá bom? Então vou passar Todas as dicas Aqui pra vocês Você pode fazer Em qualquer Xiaomi Em qualquer Android Vai ter essas configurações Tá bom? Então deixa o likezão No vídeo Inscreva-se no canal Pra você não perder Nenhum vídeo novo Tranquilo? Deixa o likezão E compartilha o vídeo Com todo mundo Então a gente vai vir Em configurações E a gente vai vir Em opções Do desenvolvedor Pra você que não sabe Ativar no seu Xiaomi Vou mostrar pra vocês Você vem aqui E você clica aqui Em versão da MIUI Até aparecer Essa mensagem aqui Não é necessário Você já é Um desenvolvedor Certo? E aí você vem Em configurações adicionais A gente vem Em opções Do desenvolvedor O que que você vai fazer Primeiro? Primeiramente A gente tem que deixar O aparelho mais rápido Então a gente vai Desligar Algumas animações Ok? Então a gente vai Vim aqui lá Pro final do aparelho Deixa eu passar aqui Pra vocês Deixa eu ver aqui Nas animações Você vai colocar A escala de animação De janela Transição E animator Tudo 0,5 Você vai estar 1 Coloca todos aí 0,5 Ok? Colocou Agora a gente vai Ativar uma opção Que todo Android tem Ok? Em acessibilidade Você vai vir aqui Em físico Ok? E acesso ao interruptor Galera Você vai Só quando você Clicar em ativar Vai aparecer Várias janelas Aqui pra você E aí você vai Só ativando ele E indo pra frente Primeiro eu vou Mostrar pra vocês As minhas configurações E depois eu mostro Pra vocês Como é que ativa As minhas configurações Do interruptor É o seguinte É Ignorar toques repetidos Você vai colocar Vai estar 1 Ou alguma coisa aí 1 ou 2 10 Não sei Você vai 0,0.1 Ok? Ignorar toques repetidos Aqui vai ser o tempo Então vai ser 0,1 0,01 Segundos Mano Então é muito rápido mesmo Ok? E a leitura Que a gente vai utilizar Aqui mano Deixa eu ver aqui Porque a configuração É tudo doido A gente vai utilizar Essa aqui Leitura Não Você vai deixar ativado Seu já vai vir ativado Tranquilamente A linear Leitura linear Você põe essa aqui Mesmo no teclado Certo? Você vai vir aqui Também Em Deixa eu ver Leitura pontual Leitura pontual Achei Você vai vir em Leitura pontual Velocidade da linha Você vai fazer a mesma coisa 0,01 Ok? Aqui também 0,01 Atraso da linha Velocidade da linha Atraso no item E número de leituras Você vai botar o loop 1 Ok? Ativou isso aí Cara Fica Filezinho demais E tem só mais uma configuração Aqui Que eu utilizo Aqui É em leitura Não Leitura linear Não Deixa eu ver aqui Leitura interruptor Não Caramba Configuração que vai deixar A largura da leitura Tipo destaque Pronto Aqui mesmo Tipo de destaque De leitura Você vai clicar aqui Você vai botar a linha Sólida Fina Ok? Pronto galerinha Essa aqui São as configurações Do interruptor Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ativa ele Eu vou parar Pronto Pra ativar é o seguinte Vai vir permitir E vai só clicar no próximo Ok? Isso aqui primeiro É pra você ativar Tá bom? Pra você que não sabe É só clicar em concluir Você vem aí nas configurações E já vai ficar salvo aí As configurações minhas Então Fica Bacana demais Beleza? E a Dica final, né? Vocês já estão ligados aqui Quem É inscrito no canal É o seguinte Você vai vir aqui, ó Largura mínima Ativa máxima, mano Que você tem aí Que eu joguei com 1440 de DPI Então Só bora Só capa Testa no seu celular, mano Veja aí se vai funcionar ou não Beleza? Tem gente que fala que não funciona E nem testa Testa aí E vê se vai Ajudar ou não Na velocidade da sua sensibilidade Tá bom? Deixa o like Se eu vou te ajudar Deixar algum comentário positivo Tamo junto a nós Se inscreve no canal Todo dia tem vídeo novo aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui!